Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? Vai ficar melhor ainda porque o programa de hoje está super especial. Eu recebo ele, que é galã da televisão brasileira, modelo, empresário lindo e um super paizão. De que eu estou falando? Aliás, o nome dele é lindo também, né? O nome dele é Luciano Zafir, bem-vindo! É incrível! Ele não precisa ficar aqui, Patrícia! Ele não precisa ficar aqui, agora eu gostei! Tudo bem? Tudo e você? Finalmente alguém do meu tamanho aqui! Vamos lá! Acessão alto aí, tá vendo? Não é? Olha só! Uma plateia maravilhosa! Um beijo, um beijo, um beijo! Nossa, Luciano! Você cresceu, é? Ou você sempre foi desse tamanho? Lateralmente eu cresci! Quanto tempo faz que você não vem aqui? Gente, faz muito tempo, né? Muito tempo! Você não me convida? É melhor a gente nem falar de tempo, né? Tempo é uma coisa que depois dos 20 a gente nunca passa mais! É bom, é bom! Faz parte, faz parte! Vem cá, é verdade que você tá no reality show? Ainda não começou! Deve ir pro ar no segundo semestre! Usa Firs! Vai ser divertidíssimo, né? Eu jamais conseguiria ficar enclausurado! Sempre falo, sempre... Já me convidaram pra vários reality shows! Eu acho que... Entre aspas, eu não conseguiria! Porque... É uma frase que é minha, que eu respeito quem faz, Mas, pra mim, é quase que uma máquina de fazer burro! Fazer burro! Hum... Desculpa! Eu não quero causar polêmica, mas... Por quê? As pessoas que já participaram do... Eu escutei isso de quatro pessoas que participaram de reality show! Tanto faz em qualquer emissora! Por quê? Porque você fica longe de qualquer notícia! Você fica longe dos pais! Como é que no quinto dia você já tá chorando por falta da família? Me explica! Agora, você vai pra Fernando de Noronha, quem é que vai chorar aqui? Longe da família! Ninguém, né? Depende com quem, né? É, sim! Depende com quem! A Fernando de Noronha, você vai com aquele quem, né? É verdade! Então, então... Mas esse aí, não! Eles vão seguir a gente! Eu... Mas quem são os Zafires? Na realidade, eu jamais conseguiria ficar enclasurado, como eu te disse! A vantagem dos Zafires é o seguinte! Eles vão aonde a gente for! Se não me engano, quatro dias por semana, uma carga horária de oito ou dez horas, eu não tenho certeza! Vou ficar com uma parte com a minha mãe, uma parte comigo e outra parte com o filho da Alexandra, que você conheceu, que não tá mais com a gente, infelizmente. E vai dividir isso! Então, eu vou ter a oportunidade de mostrar. Eu ensaiando a minha peça, eu filmando. Se já estivesse no show, eles teriam estar com uma camerazinha aqui no canto mostrando quando eu ser entrevistada pela Luciana Gimenez. Então, é muito legal para a gente mostrar os nossos projetos. Minha mulher cantando, porque você já viu ela aqui, ela canta muito. Maravilhosa! E agora a gente vai lançar, inclusive, a carreira dela. Ela veio aqui com o DJ. Foi legal! Ela tá aqui, tá por aí! Tá por aí! E... Olha ela ali, olha ela ali! Ela tá lá! Olha lá! Que linda! Poxa, querida! Muito linda! Então vai ser muito legal! Eu quero saber quem briga com quem, porque tem que alguém brigar, senão não dá certo esses negócios, né? Ela é comigo, né? Ah, isso é normal! Eu olho pro lado mesmo, imagina! Ela é ciumenta? Vou falar, tá amor? Eu sou ciumenta. É? Mas só com ele. Eu não era ciumenta. Na verdade, eu sou contra o ciúme. Ainda bem, né? Você ciumenta muito! Eu ia perguntar, só com ele ou com o namorado, o que você tem não, né? Não! Ô! Não tenho não. Um já dá trabalho, né menina? Dois não dá, né? Fala sério, né? Mas por que você é ciumenta? O que ele faz que te deixa um pouco nervosa? Fica quieto! Fica quieto, Luciana! Na verdade, não tem exatamente uma coisa. Porque com ele, eu fui uma mulher ciumenta, assim, durante muito tempo. Mas eu tô melhor, amor. Eu tô melhorando. Acho que quando vai passando... Tomou um remedinho? Tá tudo certo? É, tô tomando um remedinho. Eu acho que quando dá, assim... Chazinho de camomila. A gente fez sete anos, vai fazer oito anos de casada. A confiança vai realmente começando a aumentar, né? E o Instagram? Já tive ciúme de Instagram. Calma, já tive! Calma! Respira, Luciana! Vai! 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 Eu não tenho... Mas eu sou contra ciúme. Ciúme é uma coisa, assim, que só faz mal ao relacionamento. Já que é Instagram, eu vou falar. Eu não entendo o que essas russas escrevem na época do clone. Eu não entendo. Aí eu falei, amor, eu respondi que eu já não tenho mais vinte e poucos anos, que eu tenho cinquenta. Deixa eu falar. Fala, Lohana. Tem cada russa que deve ter um 1,90 de altura, assim, gata maravilhosa igual você. De dois anos de dança. Que fica escrevendo umas coisas. Ah, você também tá bem modesta, hein? Eu não entendo. Eu não entendo que essa mulher tá te escrevendo. O que é que essa mulher tá te escrevendo? Ele falou, eu também não entendo. Russo. Cala a boca. Bom, mas imagina que ela não tá escrevendo em russo, né? Eu não posso falar que o horário é aquele e não permite. Melhor você não falar nada. Não. Bom, é melhor a gente falar. Bom, mas isso é bom, esse tipo de atrito pro reality funciona muito. É, e a gente já consegue fazer brincadeira, né, do ciúme e tá tudo certo. A gente não briga e tal. Quer dizer, a gente não briga. A gente não briga ótimo. Brigava muito, mas no início... Até chegar hoje já foi... Quando eu estava grávida, eu era um bicho de ciúme. Ah, não, mas aí dá um... Não, tudo bem. Mas vamos dar um desconto, que a mulher não fica bem grávida. Olha, eu fiquei... Peraí, peraí. Fica quieto, Luciana. Pode falar. Eu só obedeço as mulheres na minha vida também. Deixa ela falar. Vai. A mulher linda desse, deixa ela falar. Vai. Obrigada. Elogia, assim, da Luciana Gimenez. É bom, né, gente? Que delícia. Fala, lindona. Fala. Não, era ele que ia falar. Fala aí. O que você ia falar? Que você falou que estava com medo de mim. Vai, vai, vai. Já não lembro mais que sim. Luciana, deixa eu te esquecer. Ela era linda, grávida? Ela era linda, grávida? Ah, já lembrei que eu ia falar. Você falou, não, grávida tem desconto, tem os hormônios, tem tudo. Só que quando ela tinha, o David tinha cinco meses, eu engravidei ela de novo. Então foram quatro anos com hormônios. Vocês tem ideia? De surto. O que é quatro anos com hormônios na cabeça? Onde ela via minha sombra e falou, quem é essa sombra? É verdade. Quem é essa sombra? Mas a mulher fica meio possuída mesmo. Se tivesse a lei João da Penha, eu tinha ido... Eu apoiei dela já. A Maria da Penha serve para o homem também, tá? Serve? Você não me falou isso antes. Vem cá, mas essa mulher grávida, ela fica meio possuída mesmo. Ela tinha raiva de você? Tinha. E o perfume dele? Raiva das outras. E o perfume? Então, ele usa perfume, eu não gosto de perfume. Principalmente perfume forte, eu não uso, só uso creme. Quando ele passa perfume, esse perfume inteiro para sair, eu falo, pra quem que é? Que pra mim que não é. Pra mim não é. Eu não gosto de perfume. Ela é das minhas. Mora com ela um mês pra você ver. Eu lembro, a gente conversou outra vez que eu vim aqui, lembra? Eu também sou super ciumenta. Vem passar o final de semana em casa com a gente. Eu vou assistir o reality. Vem passar o final de semana em casa com a gente e grava, tá? E depois você pode botar no teu programa. Mas o que você faz tanto? Não, não. Eu quero saber o que o Luciano faz que irrita ela. Não, eu sou um santo. Ah! O canal Wii vai fazer isso aí no teaser. E ela sabe disso. Eu falei, olha... Ele falou, não, imagina eu, sou um santo. Eu falei, querido, vai ser um reality show. As máscaras vão cair, entendeu? Gente, elas são demais, né? Eu uso óculos e tudo. Tem cara de mãozinha? Sei. Tá bom, mas aí, por exemplo, a mulherada cai matando. Não vai falar que não. Como é que você se coloca nesse momento? Ah não, agora é sério. Teve uma época que era muito difícil. Naquela época, 30, 30 e poucos anos, na época do clone, realmente eu não podia sair na rua. Pô, hoje é diferente, hoje é muito mais tranquilo. Claro que existe um assédio. A mulherada é desesperada, né? Claro, não, não. Desesperada não é mais desesperada. Para. Existe um assédio até porque essas meninas que ficavam desesperadas quando eu tinha 30, hoje tem 50, é a minha idade, e se portam de uma maneira diferente. Mais desesperadas, porque estão encalhadas. Tu quer acabar com o meu casamento, né? Não, eu perguntei como que você se porta tão bem como você faz. Elas são um pouco mais diretas, mas é diferente, mas é... E tem outra coisa... Mas não todo mundo sabe que você é um homem de família, agora falando sério. Não, literalmente, é o que eu falo pra ela. Lu, meu amor, eu já passei... Lu, meu amor, Luhana. Eu sei. Mas você também, meu amor. Luhana, eu já passei por tudo na minha vida. É uma escolha, né? Tá feliz, tá tudo certo. Tive, eu tive a minha época casada, depois que tive a minha época... Que eu não tenho orgulho disso, mas tive uma época extremamente galinha. Ah, mas não tava casado por dia. É? Hã? Não tava casado. Não tava casado, né? Então, tive uma época, realmente, que eu dei uma exageradinha. Tirou do seu sistema. É, passei de tirar, mas... Ah, eu sei como é que funciona com esses homens assim. Então, nada mais que aconteça vai me deslumbrar pra trocar o valor que eu tenho por ver um sorriso dessa mulher que eu amo. Não, e que lindo. É, tudo certo. Entendeu? Eu jamais, eu jamais vou trocar isso. Até porque, eu falo com meus amigos, cara, durante alguns segundos, desculpa a palavra de orgasmo, sabe, não vale a pena o troco da vida. Porque acabou, você vai falar assim, meu Deus, o que que eu fiz? Some. Eu não quero passar por esse sentimento. Claro. Eu tô velho demais pra isso. Eu já fiz muito disso. Passar, falar assim, acabar e... Ai, minha mulher. Eu não preciso disso. Tá certo. Entendeu? Se eu não tivesse passado por essa vida do jeito que eu passei, tudo bem. Se eu tivesse 30 anos, 20 e poucos anos, tudo bem. Sabe? Agora, chega uma hora que a gente já sabe, não tem mais quantidade, é qualidade. Claro. E eu criei uma família linda, sabe? Tá certo. Ninguém ouve nada de você, a gente sabe. E tem minha filha também, do casamento do meu ex, da minha ex... A Sasha. A Sasha. Que eu jamais quero que ela tenha alguma coisa pra se sentir envergonhada mesmo. Claro. Falar, pô, que meu pai é sacana. Olha o que ele fez, sabe? Ela se dá bem também com a sua esposa. Sim, 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 sim. Claro, tá certo. Ó, tá calmo. Senti aqui uma vibe, tá calmo. Pode relaxar. Gente, é tudo texto, tá? Quem acha? Alguém quiser sair também. Só fica de olho das russas. Ah, a gente faz esses telhos novos que vodca. Esse alemão. É, né? É bom, mas eu não entendo nem o que elas falam. É tudo certo. Agora, Lu, é ótimo. Lu, deixa eu entender uma coisa. Nesse reality show... A gente conhece a... A Bafa. Mas eram os modelos... Não, você nem sabe. Na Europa. A gente era modelo na Europa. Eu me lembrei numa festinha que a gente tava. Vamos mudar de assunto. A Bafa. Pô, a gente tinha o quê? 17 anos? Eu tinha uns 17 anos, foi logo que eu mudei pra lá. A gente fez pra fazer isso. É, nós dois. Você tinha... Eu tinha... 15. Eu tinha 21. Então, a gente tava lá se divertindo também, né? Tava tudo sério. Paris! Eu me lembrei da mesma festa. A Bafa. A Bafa. A Bafa. Então... Não aconteceu nada, não, gente. Não, não aconteceu nada, não. É que a festa era animada. Aqui nunca aconteceu nada. Por isso que somos amigos, meu amor. Eu te juro que não aconteceu nada. Não me bate em casa hoje, meu Deus. Brincadeira. Vem cá, mas falando sério. No reality tem que ter algum tipo de atrito. Tem um pedacinho? Coloca aí. Vamos ver quem que bate nele. Se não é... A esposa, quem que bate nele? A mãe. Meu nome, na verdade, não é Beth. É Elizabeth. Lebelson Zafi. E deixe mama se mete em tudo. Se esse ano vier morar dois meses aqui, eu acho que vai rolar algumas divergências que vocês vão ter que aguentar. E o mais engraçado é o que ela me xinga, né? Para, filho da porra. Fala, mãe. Eu vou ser muito verdadeira sempre. Eu sou muito sincericida. O Luciano sabe que eu sofro de sincericídio. Ela não vem brigando. Ela vem com cinco dias de mim. Porque eu sei que ele é safado. Eu não sou safado. Eu não sou safado. Não. Todo mundo vai descobrir, Luciano. Está no reality show, querido. Meu neto acabou de entrar com uma camiseta de remédia. Uma bermuda. Eu jamais frequentaria um desfile de moda. Eu não iria nem amarrado. Comprar roupa. Passo longe, cara. Ele tinha uns hábitos que eu achava engraçadíssimos. Ele pequeno, ele gostava de pegar o ônibus e ir até o ponto final. Eu levei a velha para andar de ônibus. A quem? Pera aí. Pelo amor de Deus, apaga tudo. Vai, joga as falhas. E o cachorro? É o Boris. Vem cá, quando ele fala que ele levou a velha para andar de ônibus, é a tua mãe? Hã? Ele falou que levou a velha para andar de ônibus, é a tua mãe? Entendi. Você viu que ela me xinga, né? Nossa, adorei. Não, mas engraçado, eu falo assim, mãe, Bete Zafir, cara, 63. Falei, mãe, daqui a pouco você me teve com 12, né? Vamos falar a idade já? Esse negócio de falar a idade é péssimo. Ela mente também, filhinho. Ela fala. Ela é muito legal o tamanho. É a mesma figura. Ela te adora, te manda um beijo. Manda um beijão para ela, Bete. Saudade de você. O seu sobrinho está lá e os seus filhos vão participar também? Vão, vão aparecer. Eu acho que devido à idade eles têm um limite aí de tempo, mas eles vão aparecer. Quantos anos eles estão? O Davi, que é o mais velho, tem cinco. E o Micael fez quatro sábado agora. Que lindo. Eles parecem gêmeos. Pra você ter uma ideia, eu fui no pediatra. Aí o pediatra falou assim, ó, o mais velho não vai ser tão alto, tá? Vai ter apenas 1,97m. Eu... Oi? Oi? Eu tenho 1,90m e meio. 1,97m são 7cm, não sei mais que eu. Claro. Aí ele falou assim, mas isso não é alto, doutor. Não, é que eu estou comparando com caçuleu. Ah, não, para. Agora. Se parar de crescer, 2,5, podendo chegar a 2,12. Mas você pode ganhar uma grana, bata pra jogar basquete. Eu vou com certeza, fica embaixo da rede só assistindo. É, eu fazia isso, não vou, eu só levantava a mão. Olha, são pessoas mais lindas no mundo. Fofos. Mais baixos ou menos. Mas a minha pergunta é a seguinte, a quem ele puxou? Isso faz tempo, aquele tinha 1,5, 2. Luciano, a quem ele puxou? É o seguinte, o mais velho, esse aí, que é o mais amoroso, tá vendo? Que tá abraçando, de olho fechado. Ai, que lindos. Esse aqui é a minha cara quando eu era criança e a personalidade da Luhana. Enquanto que esse aqui é a cara da Luhana com a minha personalidade, porque eu era tímido, eu era calmo. A Luhana era da pavirada, ela era aquela hiperativa e eu era muito calmo. Então o pequenininho puxou a sua esposa. Fisicamente puxou a mim e personalidade ela. E o mais velho fisicamente puxou a ela com a minha personalidade. Entendi. Procede? É uma boa mistura, procede. Ok. Aliás, falar em filho, como é que a sua filha tá lá em Nova York, tá namorando? Uma vez você veio aqui e falou que era super ciumento da Sasha. Ah, no fundo eu não sei, eu não tava brincando. Eu acho que... Porque agora você passou. Não, a gente queria filho pro mundo, né? Então é melhor ser amigo do inimigo do que ficar, né, distante. Ela é muito centrada essa moça também, né? Uma menina muito linda. Ela, graças a Deus, ela não me deu um problema. Claro, sempre tem algumas coisinhas que acontecem. Fá viva. Na adolescência. Normal. Mas ela não me deu um problema. Ela tem uma cabeça... Ela namora o Bruno, né? Um menino que chama Bruno, bonito mesmo. Sim, Montalhione, é. Ela nunca me deu problema, recebi ligações de madrugada. Olha que delícia. É linda. Olha o nosso olho como é parecido. Linda, menina. É uma mistura interessante. Não, assim nem fala. Eu vejo, eu fico... Porque a mulher em Nova York, no início é assim. Pai, a gente não se preocupa, a gente vai te falar no FaceTime toda hora. Aí quando eu ligo pra ela, assim... Oi, filha. Oi, pai, tô super enrolado, daqui a pouco eu falo com você, tá? Tipo... Ah, é assim mesmo. Três dias depois pra falar com ela. É, eu sei, que meu filho também é assim. É, da idade. Mas a gente cria filho pro mundo, eu não tenho ciúmes. Se o cara... Se ela estiver feliz com o cara... Ele é a gente boa, não é? Eu tô feliz. É, trata bem. Eu vejo que... Se ela não estiver feliz, ele vai ter problemas. É. Agora, você consegue visitá-la muito? Não. Não, porque tá uma época complicada da minha vida. Uma época que tá tendo bastante trabalho. E eu passei dez anos na minha vida. Fiquei dez anos numa emissora fazendo novela, novela, transnovela, novela, novela. E além da novela, eu era meio que a... O curinga da emissora. Então, chegava um presidente. Um presidente liberava fundos pra cultura. Mandava... Me mandavam pra lá. Ah, o presidente ia visitar o estúdio. Manda o Luciano. Manda ele pra cá. Então, literalmente, eu fiquei dez anos trabalhando que nem um doido. E fui abandando nos meus negócios. Então, caiu minha ficha, eu falei, eu não posso depender apenas de ator. De novela. Porque você bem sabe, muitas de vocês pensam que o salário de ator é uma coisa exorbitante. Não é. Não é. Claro. E fica dependente. Uma coisa de apresentador, entendeu? Que você fica... Bom, brincadeira. Mas é verdade, é verdade. Você carrega um programa nas costas, a gente tem um custo fixo muito alto pra fazer novela. Sabe? Tem uma série de coisas. Tem um monte de filho. Não é. Então, o meu grande erro foi abandonar os negócios que eu fazia fora televisão. Eu fui vendendo participações de todas as empresas que eu tinha. Aí, eu parei agora há quase dois anos e falei, não, agora eu vou começar a montar negócio. Montei um restaurante, que aliás, você tá convidado pra ir qualquer hora. Que gostoso. Eu te trouxe até um presente. É um restaurante de carne, não é? Texas, no Brasil, de carne. Você corta a carne com a colher, cara. Ai, que delícia. Eu gosto de carne. Minha filha é vegana, ela fica bem na vida. Mas eu gosto de carne. Ela é, né? Você corta a carne com a colher. Ai, gostoso. Eu abri o restaurante porque eu provei a carne. Era um restaurante pequenininho. Juntei com meus sócios. Tá lá em São Caetano, não é aqui em São Paulo, mas é meia hora daqui. E montei, montei um estúdio também pra gravar comerciais. Comecei a dirigir também. É... E tá muito legal. Quem sabe, talvez, eu acabo saindo do Rio, que tá muito violento. Não sei o que eu vou fazer da minha vida. É. Se eu não voltar pra novela no final do ano, através de uma outra emissora. É... Então, ainda a minha vida tá indefinida. Então, você não tá conseguindo muito ver a Sasha. Não tô, infelizmente. Mas ela vem pra cá bastante. Graças a Deus, ela vem muito, né? É... Não por causa dos pais. Deve ficar demorado, né? É claro. Mas eu sempre a vejo. Eu juro que eu sempre a vejo. Sim, eu sei. É porque ela tá no prédio do Lucas. Eu sei disso. Aliás, foi até a Xuxa que indicou o prédio. Fui lá, adorei. Falei, nossa, foi perfeito. Sabe o que eu nunca esqueço? A gente, há muito tempo atrás, quando você foi com ele pequenininho na ilha. Lembra disso? Nossa, tinha um ano. Tinha um ano, exatamente. Há muito tempo atrás mesmo. Há muito tempo atrás. A gente veio de muitos anos. A Sasha tava com dois e pouco, né? É, como voou, né? Nossa, para. Infelizmente. Mas que bom, estamos aqui. Não, acho péssimo. Feliz. Não, não. Por mim, parava. Dorian Gray, volta pra trás. Porque eu tô me divertindo muito. É melhor segurar um pouco. Tô que nem a tua mãe. Já tô com quarenta, agora vou ficar com trinta e oito. Cada ano vou pra trás. Agora, a gente tem uma amiga sua aqui, a Cíntia, que é sua sócia. Cadê a Cíntia? Cíntia é uma minha sócia no restaurante. Oi, tudo bem, Cíntia? Boa noite. Boa noite. Bem-vinda. Boa noite, obrigada. E ela é sua sócia lá no restaurante. Eu falo que ela é minha chefe, porque ela é brava, mas ela é brava. Ela é minha chefe, me dá cada bronca. Eu sou bozinha. Eu sou bozinha. Eu que sei. Tem uma mulher brava lá. Ela é brava, gente. A Cíntia é de uma competência absurda. Ela toca a parte administrativa total do restaurante. Sem ela, o restaurante... Tem uns 30 dias, tem a nossa sommelier do lado, que é sensacional. A sommelier, que é mulher, né? Não é isso? Tudo bem? Que sabe tudo de vinho. Que gostoso. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. Realmente retomou o business mesmo. A gente tá com um time muito forte. Você vê que as mulheres estão dominando. Olha aí. O cérebro do restaurante tá ali, a sommelier tá ali, toda mulher. Eu só quero mulher mandando em mim. É que gostoso. Aliás, a gente tem uma que manda mesmo. Coloca aí. Ih, Betsy. Não. Ah, não. Ah, eu amo esse vídeo, gente. Eu choro quase toda vez que eu vejo. Que fofa. Ela tava com medo de pular em cima de mim. Fofa demais. Te amo. Te amo. Te amo, Filipe. Ela é alta, Sasha? Hã? Ela é alta também, não é? Olha a cara, tá chorando. Não, mas é saudade. É difícil ficar longe. É difícil. Esse vídeo me parece um pouco mais do que só um pulo. Foi uma confiança. Mas eu vou pular e você não vai me deixar cair. Foi isso? É. Ó. Agora, você falou de muitos trabalhos. Você diferencia muito seus trabalhos. É novela, é business. A gente tem aqui um pouquinho dos seus trabalhos. Coloca aí. Vamos lá. Nossa, modelo, né? Que era nossa época. Nossa época. Internet no meio. Olha isso, gente. Você se divertia quando você era modelo? Muito, muito. Era engraçado, né? Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade com meu pai. Meu pai você conheceu. Meu pai sorrindo era assim, ó. Meu pai era de cinto do lado da fivela. Mas eu amo meu pai. Ele foi que Deus o tenha. Era um cara que me deu o princípio, os caráteres. Era um cara que me ensinou a trabalhar. Era um cara que gostava muito da noite. Mas todo dia, seis e quinze da manhã. Ele tava de pé acordando a gente pra ir pro trabalho. Podia ter chegado às cinco da manhã. Não tinha essa. Meu pai era... Era linha dura. Me bateu. Bateu? Muito. Por que que bateu? Era cultural na época, né? Hoje a gente não bate nossos filhos. Mas na minha época, eu apanhei muito. Eu nunca apanhei pai e mãe. Porque eu era o filho mais velho. Minha mãe me amava muito. Ele achava que eu podia sair do prumo. Então, ele... Pau! Mas por que que você... O que que você fazia que você apanhava? Nada. Não que... Eu acho que ninguém merece o prumo. Nunca repeti o ano. Entrei em faculdade. Nunca aprontei. Nunca fui buscar bêbado em algum lugar. Me apanhar por quê? Hã? O que que apanhava? Pra... Pra mostrar que... Na dúvida? Sim. Pra mostrar... Porque minha mãe me protegia demais. E como é que ele fazia pra te bater sem ela ver? Acontecia alguma coisa em casa, ele me culpava. Antes me bati e depois ele descobriu quem era. Era mais ou menos assim. Ai, que horror. Mas eu devo muito a ele. Ele me ensinou a trabalhar. Comecei a trabalhar com ele aos 13 anos de idade. Aí, depois disso, depois dos 13 anos, com 20, eu fui convidado a ser modelo. Lembra do Intrimeli, aquele restaurante de Nova York? Não sei se você lembra. Faz tempo. Faz muito tempo. Aí, tinha uma dona de uma agência de modelo que ela me chamou pra ser modelo. Aí, eu falei, não, obrigado, mas achei ela bonita. Eu falei, troquei cartão. Eu não tinha namorada. Ela me ligou. Vem pro Brasil. Trabalho ganhando mil dólares por dia. Opa! Um apartamento no Scarférico custava 30 mil dólares naquela época. Vem cá, mas ela tem esse trabalho? Eu também quero. Chegou lá, tava Cindy Crawford, linda evangelista, Claudia Schiffer, em Key West. Nossa! Em Miami. Eu nunca tinha feito foto na vida. Chegou lá mil dólares por dia? Cheguei lá. Aí, meu pai falou, tem coisa estranha aí. Isso não é normal você ganhar esse dinheiro todo. Vou lá. Eu falei, pô pai, eu tenho 1,90m, você vai lá. Puta vergonha. Chegou o pai. Chegou pra papaizinho pra ver se o filhão tá lá, né? Coisa... Se ele estuprar pela Claudia Schiffer e a Cindy Crawford. Aí, eu cheguei pro fotógrafo e falei, sabe o que que é? Meu pai é um big businessman. E ele trabalha com real estate, trabalha com imóveis. E ele tá comprando uma propriedade aqui em Key West. Por acaso, ele vai tá aqui quando a gente tá fotografando. Aí, ele vai adotar com a gente. Chegou na mesa. Eram 10 modelos mulheres, tá? Acho que tava a Cindy é linda e tinha uma outra, não lembro. Uma coisa básica. E aí, meu pai falava 11 línguas, tá? Ah! Aí, ele começou a falar alemão com o fotógrafo. Bom, aí... Aí, o pai falou assim, caraca. E eu só tava pra aparecer no fundo da foto, pra quebrar que era um catálogo feminino. Então, tava as mulheres lá e tinha um babaca assim, ó. Era você? Era eu. Mas só com as tops da época. Aí, o pai falou, porra, não tem nem o que falar, vou embora amanhã. E assim, eu ganhava... Em um dia de trabalho, eu ganhava com ele no ano. Mil dólares? Custava 30 mil um apartamento no Oscar Freire, Lu. Passada! E eu era bocado pra 15 dias. Então, você lembra? Naquela época, os valores eram outros. Era o melhor. Era muito mais fácil pra gente. É verdade. Então, aí, ele me deixou durante quatro anos. Aí, no quinto ano, eu fugi de casa. Me formei em economia. Falei que era o último, porque ele já tava cansado dessa brincadeira. Aí, eu levei uma mala, falei pras minhas irmãs, falei pra... Não falei pra minha mãe. Falei pra babá. E aí, eu liguei de lá e falei que eu não voltava mais. Passei um ano fora. Ah, gostoso também. Uma delícia, pô. Formado. Mas você tem melhor faculdade. Terminei, terminei a economia. Formado. Sem compromisso, sem filho, sem responsabilidade. Pô, a gente numa cidade dorme até em capa de prancha. É verdade. Qualquer lugar. Não tem problema de coluna, de travesseira. Nada dói. Hoje em dia dói tudo. As fotos, onde é que eram? Ibiza, Saint-Tropez... Parcelona... Eu fiz uma foto que eu não acho, que era eu sentado num tubarão pra Leves, cara. Um tubarão branco, sem camisa, de jeans... Para. Não, fiz essa foto na Austrália. Gente, o tubarão branco na Austrália? Sim. Para. Sim, fiz... Você sentou no tubarão branco? Com cinco caras com... Ele dopado, né? Ele dopado. E eu assim, né? Piscando, morrendo de medo. Que medo. Mas a foto foi alucinante. Eu perdi isso ainda. Eu perdi isso no incêndio. Quando eu sofri incêndio no apartamento. Essa foto eu não tenho mais. Mas foi o trabalho mais legal que eu acho que eu fiz. Ah, Taiti. Era maravilhoso. Então pensa, moleque com 21 anos. O que que pensa na cabeça? Conhecer lugares maravilhosos, aprender novas culturas e estar rodeado de modelos. Era essa a minha vida. Ruim, hein? Eu fiz um ano horrível. Eu também vivi essa vida, tava bem bom. Mas depois... É, mas eu só fiz um ano. Depois eu quis voltar, porque eu tinha consciência... Você fez um ano? Um ano só como carreira. Depois eu tinha consciência que essa carreira era efêmera, né? Ia acabar logo. Meu pai tinha um negócio bastante sólido no Brasil. Eu era o filho mais velho. Eu falei, não. Vou me divertir por um ano, conhecer todos os lugares que eu puder, fazer tudo que eu tenho direito e depois eu volto e volto a ser um cara responsável. Sempre fui capricórnio, sempre fui super sério. Pera no chão. Depois que eu virei vagabundo de mais velho. Um ano só. Mas até então, é. Foi rápido. Eu fiquei 15. Eu gostei tanto. Eu lembro. Você já era top quando eu cheguei. Não aguentei voltar, não. Eu fiquei sabendo que você teve uma treta com uma modelo que até hoje está fazendo um sucesso. Você e todo mundo. Você não teve uma treta com a Naomi? Tem uma treta com a Naomi... Coloca a foto da Naomi. Tem uma treta com a Naomi, não tem problema. Agora, ter uma treta com a Naomi durante um desfile, sendo o namorado dela, Mike Tyson, sentada na primeira fila, no auge dele antes de ser preso, é um problema. É. 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 Não adianta ser faixa preta de Gigi, isso não adianta pindamonha nenhuma. Só se fosse o Rickson que desafiou ele, porque se não, eu vou te dizer uma coisa. Eu estou lá, ela ia desfilar, desfile do Terri Mugler e eu ia fazer a campanha do Terri Mugler. Lembra do Terri Mugler? Tinha aqueles termos coloridos com o Breira? Nossa, sempre. Ele era um dos maiores estilistas de Paris. Aí, ela ia sair tipo com o Thiago Lacerda da televisão francesa, tá? E o cara atrasou. E como eu estava na próxima campanha, eu e o Thierry foi muito com a minha cara, ela falou, vai, vai, entra, entra com o Brasília, Brasília, Brasília. Vai, vai. E ela... Ela é. Não estava muito pura. Não estava. Não estava pura ela. Não estava. Não estava com o coração puro naquele momento. Não, acho que ela não estava pura, não. Tá. Aí, aí, ela falou, vai, 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 vai. E foi o meu primeiro desfile, tá? Tadinho. Nervoso. Eu tinha tomado dois copos de vinho, estava ruim, porque eu não estava me entendendo. Com dois copos de vinho? Dois copos de vinho. Tá. Hoje, dois copos de vinho, não foi nada. Mas naquela época... Aí, eu segurei no braço dela. Que mandaram você ir, né? Segurei no braço dela. Vai, brinca com ela. Eu vou brincar com ela. Segurei aqui. Na hora que eu segurei aqui, ela me deu uma cotovelada no peito. Que eu fiquei sem ação. Ela olhou pra mim e fez assim, ó. Posso fazer uma coisa não muito bonita aqui? Vai. Aí, eu mostrei... Tá vendo cinco dedos? Você tira quatro aqui, foi o que eu mostrei pra ela. Tá? No meio da passarela, no desfile mais famoso do mundo. Ixi. E ela, na ponta, ela voltou, quicando com toda a velocidade, fechou a mão. Que a Neon não é exatamente a pessoa... Fechou a mão, mas eu fazia valetudo na época, né? Entendi. Eu lutava. Na hora que ela fechou a mão, eu falei... Ih, caralho... Tá vendo? Ela veio aqui assim, ó. Não. Pau! Na hora que ela deu pau, eu só... Aí, eu fiz assim pra ela ainda. Aí, ela chegou lá. Calma. Quando eu chego no final, que você sai dali pra trocar de roupa correndo, tinham cinco caras segurando ela. É... Começando a falar todos os palavrões em inglês possíveis, que eu não vou repetir aqui. Aí, tinha um brasileiro que falava... Tá nervosinha? Errou o soco, trouxa. Né? E eu provocando... What are you talking about? O que você tá falando em inglês? What are you talking about? Be a man, seja homem. Eu falo... Eu não, você é maluca, doidinho. É... O mais engraçado depois de tudo isso, cinco meses depois, a gente tava no Le Bandouche. Uh, aí eu me lembrei. Le Bandouche, cheguei, tava toda a mesa das modelos. Le Bandouche era uma boate em Paris que era um máximo. Sensacional. Festa do Gianni Versat, ainda vivo. Ah, essa eu ia sempre. Ele devia estar lá também. Festa do Gianni Versat, ainda vivo. Aí, eu vi Naomi e falei... Ai, meu Deus, vou embora da boate. Vou apanhar. Vou apanhar, né? Aí, daqui a pouco, eu compreendei toda a mesa, ela... Hi. I am Naomi. E fez assim pra eu beijar a mão. Ela não lembrou. Aí, eu falei, nossa, eu vou beijar a mão, ela vai me dar um soco na cara. Mas, eu beijei a mão dela aqui, ó. Segurando aqui, porque se ela fosse dar um soco, eu segurei. Aí, eu segurei assim, ó. É, que medo. E ela... Ela não lembrou. Não lembrava quem eu era, gente. Ela não tava pura, não. Não lembrava. Não lembrava. No dia do desfile, não lembrou. Pô, eu fiquei com medo. Fiquei com medo. Fiquei com medo. Falei como é que tá? Só que tava na primeira fila, cara. Que medo, né? Eu saí por trás, desesperado, correndo. E ele apanhava dela, porque ela era estouradinha, viu? Não apanhava, não. Mas se apanhasse, também não sentia, né? Ela era estouradinha, né? Ela era estouradinha, né? Era o auge do Mark Taschen, cara. E eu tremia na base. Eu queria ir embora antes do desfile. Eu falei, vai acabar o desfile, o Mark Taschen vai me bater. Vem cá. E o Thierry Mugler não tentou te pegar, não? Porque aquele ali era pesado. Aí, eu conheço aquela figura. Tinha um namorado que trabalhava pra ele. Ah, lá no meio da moda, todo mundo, né, cara? Mas aí, eu comecei... Começou a vazar que eu não era muito do... Você era da linha meninas. Que eu ficava mal-humorado, entendeu? Como é que lida quando o homem tenta te namorar e você... Eu tive uma situação complicada, tá? Eu conheci um cara muito legal. Pra começar, eu não falava pra ninguém que eu era modelo, porque eu era preconceituoso e bobo. Então, eu fiz uma amizade com um cara, numa boate, uma vez. Um próprio Le Bandouche. E eu morava do lado de Le Bandouche. E arrumar táxi em Paris de noite era impossível. Eu adorava aquela coisa. Lembra como era difícil arrumar táxi? Então, aí eu conheci esse cara. Ele tinha uns 40 anos. Era um cara boa pinta pra caramba, bonitão. Ficamos amigos, pá, pá, pá. Ele perguntou, o que você faz aqui? Eu falei, estou estudando francês. E você? Ele falou, ah, eu trabalho na multinacional, sou vice-presidente. Falei, legal. Ficamos melhores amigos. Melhores amigos. Pô, saímos juntos. Saímos com duas amigas dele. Fomos jantar na... Ele morava quase de frente à Torre Eiffel. Um p**** num apartamento. Desculpa. Num apartamento lindo. Lindíssimo. E aí, vamos na festa. Foi nesse dia. Vamos na festa do Johnny. Vamos. Aí ele falou, vamos no japonês. Vamos no japonês. Não, aliás, eu vou pedir o japonês em casa, né? E... Você morava do lado do Paris? Não, eu tava de carro. Eu tinha morado o carro em Paris. Aí, depois a gente vai no teu carro. Falei, beleza. Chegou lá o tio japonês. Bebemos uma garrafa e um pouco de sake. E aí, eu tava pra fazer o perfume do Yves Saint Laurent. Uhum. Tá? Aí, poxa... Eu nem lembro mais como o nome desse cara. Ele já nem deve estar... Nem deve estar vivo mais. Não deve estar mais entre nós? Não. Ele já era cinquentão. Mas era um cara muito bonito. Aí, o cara pegou, botou a mão na minha perna assim e falou... Não. Eu cheguei no mesmo dia. Eu fui no prédio de São Laurent. Aí, tinha um... Esse era um cast que vinha desde Nova York e ninguém pegou. Aí, o Paris me chamou. Eu falei, gente, já fui. Não peguei, não passei, não vou. Acabei indo. Aí, sobraram... Eram trezentos, cento e cinquenta. Sobraram vinte. Sobraram três. Fui. Aí, cheguei lá. O vice-presidente vai te ver. Quando eu olho... Não é esse cara que é meu melhor amigo? Aí, ele olhou pra mim e fez assim, ó. Oi? Hum. 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 Pum. Saí de lá, já liguei pra ele. Falei... Você é o próximo cara. Tem dois. Vamos comemorar hoje na festa do dia de aniversário. Vamos encher a cara. Vamos tomar todas ali. Vamos. Cheguei lá na casa dele com o japonês, paro, já todo mundo bebendo. Daqui a pouco, ele meteu a mão na minha perna assim e assim e falou assim, ó. Pô, parabéns. Ganhou, ganhou. Bom, você sabe que nada é de graça. E eu peguei a mão dele aqui. Só peguei no polegar, né? Virei assim de lado, aqui assim, ó. Ah, não. Botei ele sentado de joelho. Fiz assim, falei, eu não vou te arrebentar porque vai dar problema pra mim. Eu fui embora. E aí, parei no mexicano, poxa, tava deprimidaço. E peguei um amigo também, né? Não, e nunca tinha acontecido comigo uma coisa tão direta. Nunca aconteceu uma coisa direta assim, de um cara vir com intenção. Aí, eu tomei um negócio. Aí, eu falei, ah, vou nessa festa mesmo assim. Chegou lá aqui que eu vi, ele dançando com o cara que fez a campanha. Ele se agarrando os dois. Aí, eu parei de ser modelo. Liguei pros meus melhores amigos do Cury, na época. E um outro cara, eu falei, vamos pro Hawaii? Vamos pegar onda? Vamos. E larguei a profissão. Fora que você perdeu um amigo também, né? Que era o cara meio teu amigo. Era um cara sempre de culto, um cara brilhante. Era um cara pra CCO da Y na época. Enfim, foi isso. Mas isso acontece com as meninas muito, viu? É bom que esses homens, às vezes, saibam que isso com as mulheres acontece muito. Sim, o famoso teste de sofá. Que a gente sofre. É, é. Pra você, aconteceu uma vez? Pra mim, aconteceu umas 30. Eu tive uma história aí numa emissora aí que eu tava gravando, Ah, é? Conta. É, eu tava gravando aí e aí passou, eu esqueci o microfone ligado e eu tava conversando com o ator. Vem cá, que porcaria é essa do teste de sofá? Porque eu sei que esse diretor pegou esse cara, esse diretor pegou esse, esse diretor pegou esse, esse diretor pegou esse, só que o microfone tava ligado, a câmera também e estavam todos os estúdios me vendo porque eu tava começando, entendeu? Aí daqui a pouco chega o diretor da nossa velha e fala, Luciano, não se preocupe, você não é meu tipo, eu adoro mulher. É. Aí eu fiquei um pouco queimado na emissora, né? Como o cara, porque eu falei que se acontecesse comigo ia quebrar os dois braços do cara que se ele precisasse do banheiro ele ia ter que pedir ajuda. Ai, ai. Eu era lutador, eu não tava acostumado. Eu era menino. Eu não tenho preconceito nenhum, mas naquela época eu era muito fechado. Pô, você conhece a minha família, nós éramos de uma família judaica, conservadora, eu nunca tinha visto. E o meu meio, eu não via ninguém. E o problema não é nem passar a cantada, o problema é ir pra cima, né? Pode até falar, ó, se você tá afim de jantar, eu acho que até acontece. Sim, o pessoal joga verde, joga verde. Não, joga jantar, tudo bem, mas o problema é chegar no seu espaço, né? Sim, é só você não dar entrada, mas tem gente que passa do limite aí. Se alguém falar, ó, vem cá. Eu falo, não, não é muito a minha praia, tá tudo certo, fica pra próxima. Se você, né, o problema é... Não, esse negócio de ficar pra próxima, eu não falo, não. Não, fica pra próxima jantar, é melhor não. Eu aprendi uma coisa muito interessante com meu pai, eu brinco muito, mas você não mistura trabalho com relações pessoais. Jamais. É melhor eu não falar nada, não pular essa chanta. Ih, foi bem c******. Gente, desculpa, eu acabei de dar um fora do ano. Mas você se apaixonou antes de ser contratada, então não tem nada a ver. 16 anos. Não, eu me apaixonei depois de ser contratada. Bem depois. Tchau, gente. E eu ainda queria ser contratado pela RedeTV. Não, não. Eu já trabalhava aqui, aí me apaixonei. Acontece. Acontece, mas eu tô dizendo... Não, entendi o que você tá falando. Ai, que merda, não tem jeito. Agora vamos falar um pouco da Beth. Não, mas tô tudo certo, deu super certo. Nossa, 16... Desculpa, Marcelo, foi sem atenção. Mas a mesma coisa, 16 anos é porque tava escrito nas estrelas, né? 16 anos, então tá tudo certo, valeu a pena. Temos aí nosso filho lindo, maravilhoso. Sim. Aquele papo num deu certo. Claro que deu certo. Pô, 16 anos. Claro que deu certo. Com Instagram? Muito lindo, deu certo até o certo tempo. Deu certo. Acho que todos os relacionamentos dão certo até uma data de expiração, é isso. Com certeza. Nossa, data de expiração, amor, é só quando eu... Com 126 anos. Quantos anos vocês estão casados? Sete, fazendo oito. Então a gente conversa daqui 10, que nem eu e o Marcelo. Eu vou ficar até 126 anos. Claro mesmo. E o pior é que hoje em dia vive long, então você vai ver, né? Quando eu tiver com 126, eu vou arrumar duas gatinhas de 90, entendeu? E aí a gente separa. Obrigado por isso, né? Obrigado por isso, né? Mas vamos falar um pouco da sogra? Falar um pouco da sogra? Vamos. Vamos lá? Ela está no reality show. Eu adoro a sua mãe. É uma figura. Minha mãe? Eu vou fazer um teste de afinidade. Vamos? Vamos fazer? Vambora, solta, vai. Topa. Eu topo tudo que você falar, Lu. Vambora. Peraí, calma. Eu vou fazer assim. Eu vou falar pra você a pergunta que eu fiz pra Beth, e você vai adivinhar o que ela respondeu. Ih, peraí, peraí. Antes de mais nada, quanto é que você calça, hein? 45. Peraí, peraí, peraí. Pera do Lucas. O que é isso aí? Ela? Oi mãe. Tô aqui no programa da Luciana. Comi sim, comi sim. Não, mãe, não se preocupe. Eu comi, tô bem vestido também. Tá, beijo. Tchau. É assim, é? Entendi. Você é o queridinho da mamãe? É o queridinho da mamãe. É o mais velho? É, moro longe também. Não dá tempo dela brigar com isso. É sempre assim. Mas é o primeiro, né? É sempre assim. Alexandra, né, que era o primeiro. Eu sou o primeiro homem, é. É o primeiro homem. Sim, sim. Bom, vamos lá. É o seguinte. Eu vou fazer uma pergunta que nós fizemos pra sua mãe. Então, vamos lá. Quando criança, o que o Luciano respondia quando lhe perguntavam o que quer ser quando crescer? O que a sua mãe respondeu? Astronauta. Vamos ver. O que a sua mãe respondeu? Eu acho que ele já queria ser ator. Manequim. Ele sempre gostou de atuar. Sempre. Ele sempre foi lindo, né? Então, capaz. Você foi lindo. Olha que fofa. Eu era tão tímido. A última coisa que eu faria era ser ator. A última coisa que eu faria era ser ator, cara. É que ela te achava tão lindo. Eu era tão tímido. Primeiro beijo eu dei com 17 anos de idade. Bonitinho. Virgem, é. Mas eu acho bonitinho. Eu acho bonitinho. Eu era muito tímido. Jamais ser ator. Nunca passou pela minha cabeça. Curtiu tudo, tá certo. Pô, mãe. Foi mal essa, hein? É que ela falou que ele era tão lindo. Imagina. Tava babando já. Qual era o apelido de infância do Luciano? Pimpe. Como? Pimpe. Pimbo? Pimpe. Não, que bimbo. Pimba? Não faz isso comigo. Isso era na adolescência. Pimpe. Pimpe. Porque eu não conseguia falar príncipe. Então ficava pimpe. Ai, que bonitinho, Lu. Vamos ver. Olha, é uma vergonha, mas era boneca. Era tão bonito. Era tão bonito, tão bonito. Meu pai me chamava pra me irritar, porque ela falava assim. Pede uma boneca, todo vestidinho, que você vier cheio. Mas era pimpe, não era? Nunca. Era príncipe. Eu vou matar minha mãe, gente. Não, a televisão que ela... É que ela falou que ela não consegue parar de falar. Meu filho é tão lindo. Dá pra trocar de mãe, não? Como é que faz pra documentação? Você quer a minha? Eu troco. Acho melhor não, hein? Eu conheço a tua. A gente abriu meu cipo junto, não lembra? Você quer trocar? Você quer trocar? Você quer trocar? Agora. Você não aceita evolução. Ah, não. Melhor ficar com o que tem, vai. Vai que... Não, olha. Não sei se a mulher tiver, deixa eu trocar de mãe. Porra, mãe. Boneca, c***. Eu venho e faço todo o negócio aqui falando... Eu sou mágo. Boneca. Boneca. Quando adolescente, qual a coisa mais rebelde que ele já fez, que deixou vocês bem bravos com ele? Fugir de casa pra ser modelo, pô. Quando você era criança? Quando era criança? Era. Por adolescente, vai. Adolescente. Fugir de casa. Quando eu me formei, eu formei cedo. Falei pra ela que eu passei uma semana no México e não votei mais. Vamos ver. Olha, ele nunca foi muito rebelde, na verdade. O que ele não gostava muito era de estudar. Mas eu não posso falar nada porque eu também não gostava de estudar. Eu sempre... Eu sempre nunca repeti de ano. Eu ia... Eu perguntava quantas recuperações a gente pode pegar? Quantas segundas épocas? Eu pegava tudo que eu tinha direito pra aproveitar. Mas passava. Mas eu nunca, nunca, nunca repeti de ano. É isso aí. Se formou bonito, tá tudo certo. Nunca, nunca. O que normalmente tira o Luciano do sério? Minha mãe. O que que ela respondeu? Vamos ver. O que mais tira ele do sério, hoje em dia, eu realmente não tenho a mamãe dela. Agora cê sabe. Tá? É, cê sabe que ela me lembra um pouco a minha mãe, viu? Eu sei, cara. Tinha que chamar ela lá pro reality show. Minha mãe vai animá-la o negócio. Chama ela, faz um convite. Por que que cê não faz uma pra sua mãe, pra você sofrer aqui no meu doutor? Não, cê não tá nem. Vai fazer uma pra sua mãe, eu entrevisto ela. Eu, minha mãe e meu irmão. E meu irmão. Podemos fazer isso? Eu entrevisto tua mãe e você sentar aqui. Vamos trocar um dia, combinado? Vamos. Então aperta aqui, combinado. Eu vou entrevistar. Vou falar. O Lucas, meu filho, fala que se fizesse um reality show, eu, minha mãe e meu irmão, e já... Nossa. E assim... E assim, incrível. Abafo, abafo. Abafo. Abafo o caso. Abafo, abafo, abafo. Abafo, é. Uma coisa que você não é bom, mas muitas pessoas não sabem. Lá vem. O que você vai falar? Bom, uma coisa que eu sou bom e muitas pessoas não sabem, eu não posso falar aqui. Falou. Entendeu? É propaganda enganosa. Vai Lu, vai. Ah, que eu sou bom e muitas pessoas que não sabem. Gente. O que que ela vai falar? Sei lá. Tem a menor ideia. Até porque eu acho que eu não sou muito bom em muita coisa não. Para. Fazer filho bonito. Fazer filho bonito. Isso eu faço bem pra caramba. Pode ver as provas, ó. Todas. Mas isso todo mundo sabe, vai. Hã? Isso todo mundo já sabe. Os filhos são todos lindos. Sabe, então faz igual. Eu fiz. Dois lindos. Coloca aí, vamos ver o que essa mãe falou. Eu acho que o melhor nele é o coração. Ele é uma pessoa de uma índole muito boa. Ele é muito emotivo, embora não pareça, como eu também. E é o coração. Realmente ele é uma pessoa de uma bondade, assim, extrema. Extrema. Querida. Fofa, vai. Fofa. Qual dos seus três netos se parecem mais com o Luciano? O que você acha que ela vai falar? Ah, eu não sei. Porque, na realidade, quem mais parece comigo, a Sasha tem os meus olhos, a boca da mãe. E o Mika é muito parecido com o Mika quando eu era pequeno. Literalmente o Davi já é mais a cara da Luhana. Então, pode ser o Mika ou a Sasha. Acho que ela vai falar da Sasha. Vamos ver. Eu acho que mais o Davi. O Mika é uma mistura dele com a Luhana, né? Minha mãe não dá uma dentro, gente. A Sasha lembra também. Todos. Isso é muito bom. Cara, eu vou assistir esse reality show. Deve estar bom, hein? Minha mãe é sensacional. Não dá pra acompanhar o pic dela, não. É muito, querida. Coloca aí. Eu acho que ela te deixou um recado. Não vai chorar, hein? É muito bom, vai. Luciana, beijo pra você. Cada dia mais linda. Luhana, beijo pra vocês. Espero vocês aqui em casa depois do programa, tá? Amo vocês. Você também. É tudo Luh aqui. Luhana, Luh, Luh. É tudo Luh. Um beijo, Beth. Se tá fazendo falta aqui. E boa sorte aí no reality show. Eu adoro sua mãe. Todo mundo adora. Ela é a mais carismática da família, sem sombra de dúvida. Eu adoro. Porque ela fala, ela é engraçada, despojada. Sabe que ela foi capa de revista umas 4, 5 vezes andando na rua, na praia e em Panema? Ah, é tipo... Ela era uma mulher... Ainda é. Mas era uma mulher maravilhosa que parava trânsito, batida e tudo. Mas é muito bonita ainda. Ela é. É que bonita só vai mudando a idade. Continua sempre bonita. Uma bela jovem, uma bela mulher. Eu já tô quase... Eu já sou mais velho que ela, né? Aparecendo mesmo. Obrigado. Também te amo, tá? Agora vem cá. Você tá em cartaz no teatro? Na realidade, eu tô ensaiando uma peça que vai pro ar no Vanucci agora em agosto. chamado Oráculo de Arthur de Azevedo, onde eu faço um advogado. É uma história engraçada, porque ele consulta o Oráculo, chama Oráculo a peça. É... Porque todos os jovens consultam pra saber como conquistar a mulher. No meu caso, eu quero diferente. Eu quero saber como terminar. E aí tem um... Ela escuta toda essa conversa, então tem um jogo. E ela vira o jogo brilhantemente, né? Porque, no fundo, a gente acha que manda alguma coisa. Mas, no fundo, quem manda as mulheres? O homem pode ser a cabeça da relação, mas a mulher é o pescoço. Vira pra onde quer. No fundo, é isso. É verdade. É verdade. Redes sociais, a gente tava falando antes. É uma coisa que você usa muito? Eu não tenho paciência. Eu deveria ter mais. Eu acho que, hoje em dia, mudou muito a maneira da gente ganhar dinheiro, da gente se vender, da gente mostrar um projeto, da gente mostrar a nossa família, qualquer que seja o seu objetivo. Você tem que botar stories, você tem que saber a diferença dos stories, do feed, em que momento botar. Entendeu? Por exemplo, eu vou fazer uma stories agora. Vamos fazer agora. Ao vivo aqui, eu tô tirando aqui. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se ele sabe fazer. Vamos ver se ele sabe fazer. Vamos ver se ele sabe fazer. Vamos lá. Vamos lá. Stories. Vou fazer aqui a cara de bonita. Vamos lá. Vai porcaria. E não sabe fazer mesmo. E não sei fazer, não. Pera aí, eu vou fazer aqui, foto, rebobinar, mão... Olha só. Calma. Respira. Eu fico nervoso. Já tá bom assim? Já tá bom? Mãos livres, não. Não sei fazer mãos livres. Calma, que ajuda. Ih, gente, tá horrível isso aqui. Que ajuda. Quero, quero... Universitários! Vamos lá. Tá ruim. Tô péssima. E pedir ajuda pra tua filha, hein? Gente, não. Sasha, cadê pra você? Assim, não, calma. Mãos livres, será que funciona? Não, vira pra lá. Calma. Faz aí. Vira aqui. Gente, ele é ruim mesmo. É bom que eu tenho um negócio ótimo pra ele aqui, ó. Pera. Calma. Cadê o vídeo? Vídeo, normal. Vídeo, normal. Beleza. Tô aqui no melhor programa do Brasil, Luciana By Night. Boa noite. Lu, obrigado. Dá um beijo aqui já pro... Ó. Morro de inveja. Beijo, meu amor, que tá sentado ali no ramo. Muito bem. Meus filhos, amo vocês. Fui. Depois eu vou marcar direitinho aqui. Muito bem. Então, quer dizer... Não. Que ele não é muito bom no Instagram. Sou péssimo. Feito social. Então, nós temos aqui, ó... Eu acho melhor a gente fazer um momento manual aqui, ó. Pera. Calma. Eu vou te dar a chance agora de arrasar. Você vai botar os seus hashtags, tá? Para de olhar, ô... Curioso. Tá, ó. Olha só. Olha o que eu tenho aqui. Gêmeos. Você sabia que eu sou gêmeos? Que eu sou gêmeo? Eu sabia. Que eu sou gêmeo. Eu sabia. É... É... Tem uma história que eu botei no Jô, que eu nasci no dia 31 de dezembro de 1968. Olha como antigo. Aí... É... Tava andando festa de Réveillon em casa. Naquela época a festa começava a meio-dia, né? Todo mundo, ó... Vai assim? Vai assim. Aí minha mãe lá pelas cinco e o Gabriel rompeu. Cada um pegou... Vinte casais lá. Acho que eu escapa tava chiquinho. Cada um pegou uma garrafa de Dom Perignon. É. Olha. Eu sou aquele da esquerda, como vocês podem ver. Linda, velho. Cada um pegou uma garrafa de Dom Perignon. Minha mãe chegou com uma taça de champanhe na mão, um cigarro na outra, porque na época se fumava, assim, 50 e poucos anos atrás. Grávida. Grávida. E meu pai vem no parto assim. Posso levantar? Pode? Tá. Meu pai vem no parto assim, atrás dos médicos. Tô pedido. Tô pegou. Aí o Gabriel não vai cair, não. Relaxa. E aí, menino? Betis dá o peito. Ele... Peito é o caramba. Filho meu vai tomar... Champanhe. Me botou dedo cinco vezes na boca antes disso. Não. Eu nasci de pobre. Então coloca aqui, ó. Faz a sua legenda. Faz o quê? A legenda. A legenda. Sabe no Instagram a gente escreve alguma coisa embaixo? A letra é feia. Sou canhoto. Letra é de médico. Tá bom. Vamos ver. Aqui eu devia ter quanto? Uns oito, uns seis meses? Acho que uns seis meses, é. Tá. Agora... Eu... Deixa eu ver. Pri... Imames... Bonitíssimo, bebezinho. Rua Alagoas Ingenal, pro senhor meu agente moral. Agora... Você sabe se a sua mãe engordou muito? Porque gêmeos é até nada, né? Muito. Até aqui, naquela época, era saudável engordar muito, né? Quanto mais você engordava... Ok. Mas você também já tava no cigarro de outro papo. Aqui não dá pra ler direito, mas eu escrevi eu, Pri, Imame... O Alagoas, eu não lembro o número, e Ginópolis. Quanto tempo faz você perder a sua irmã? Não foi essa. A minha irmã foi a maior... Uma das maiores criminalistas, se não, a maior do país. Ela teve esclerose lateral amiotrófica, a mesma doença do Stephen Hawking. Ela sobreviveu dez anos. Ela chegou a escrever dois livros com os olhos, sem se mexer. Nossa, que esperta. E ela piscava olhando pro computador, marcava a letra, e assim ela escreveu dois livros. Ela tinha uma força de vida... Eu não aguentaria, eu pediria pra desligar as máquinas. Porque... Imagina se você sente uma dor, você não consegue se mexer, tem que... Ele não consegue chamar alguém pra coçar o teu joelho. Ah, não. Você não consegue ir no banheiro sozinho. Você não consegue se comunicar com os seus filhos direito. Tudo por uma cartolina, medindo a letra, ou pelo computador. Eu ia pedir pra desligar. Eu não aguentaria. E ela é de uma força incrível. Deu uma lição de amor na nossa família. Minha mãe, meu pai... Minha mãe, meu pai... Nessa época, meu pai saiu da casinha, ficou com Alzheimer. Eu acho que foi por causa disso. Não conseguiu encarar a realidade. Faz quanto tempo? Minha mãe segurou... Ah, já faz uns três anos. Tô mãe durona. Minha mãe segurou uma bronca. Eu não passo isso por filho nenhum, cara. Eu... Não, não. Já foi. Vamos pensar em coisa boa. Vamos olhar a próxima foto. Olha a foto. Próxima foto. É... Calvin Klein, né? Olha, tá vendo? Isso aqui eu já tô vendo o cara botando a mão na tua perna nesse momento. Não, não tinha ninguém, não. Não, não, não. Isso aqui foi foto com o... Lembra do Morgade? Claro. Morgade aí, o Morgade. Tá aí? Tá aí, velhão? Manda um beijo pra ele. Beijo, Morgade. Coloca aí a nossa legenda. Tá bonitão, hein? É... Bons tempos. Nada doía. Nada doía. Morgade, Calvin Klein. Vai ser arrasou. Eu fiz Calvin Klein no Brasil e fiz fora também, né? Modelou e arrasou em um ano, hein? Fiz muita coisa. Fiz muita coisa, Lu. Se divertiu. Ok, vamos pra próxima. Próxima. A legenda tá aqui, ó. Calvin Klein. A letra é feia mesmo, gente. A próxima, vamos ver a próxima. Gente, olha isso. Quem é? Ah, meu primeiro trabalho, Glória Pires. Eu morri de medo. Ela foi uma atriz muito genetinha. Porque todo mundo falava que ela era durona. Eu nunca tinha atuado na minha vida, cara. Eu, pô, pra fazer comercial de TV, eu era duro. Imagina eu fazer uma novela. Primeira cena com Glória Pires. Ixi. Glorinha, te amo. Anjo mal. Minha mãe fazia essa novela. É verdade. É? Glorinha, te amo. Minha versão com a Susana Vieira. Super parceira. Anjo mal. Do meu grande e saudoso Carlos Manga. Carlos Manga. Manguinha, te amo. Manguinha é um baita de um diretor de comerciais. Nunca mais viu Manguinha. Um beijo, Manguinha. E o Manga, pra mim, era como se fosse um pai. O Manguinha até tinha um pouco de ciúmes aí. Glorinha, te amo. Super parceira e generosa. Anjo mal. Manguinha, te amo. Manguinha era um diretor maravilhoso que tinha. O Manguinha era como... Foi meu padrinho, foi meu pai, foi um tudo na minha vida. Ah. Sem teste do sofá. Ah, agora eu quero ver. Ah, agora eu já vi. Essa foi na minha peça de teatro que eu fui ver Closer. Lembra do Closer, aquele filme, perto de nós? Essa peça foi me assistir. Que linda. Que lindinha. E ela realmente se tornou uma menina, uma linda mulher, né? Ah, eu sou suspeito, né, cara? Eu acho ela perfeita. Bem criada, educada. Estima. Serena. Sempre muito querida. Encontro com ela, muito educada. Com todo mundo. Humilde. Uma menina muito, muito do bem mesmo. Parabéns a você e a Xuxa. Eu tenho que agradecer por ela ser minha filha, cara. Agradeço a Deus. Eu agradeço o meu filho todos os dias também. Olha só. Minha Princesa me assistindo em Closer. Perto demais. Aquele filme, lembra? Te amo. É bom. Te amo pra sempre, Sasha. Olha só. Tem mais uma foto aqui. Olha só. Ah, eu careca fazendo... Aqui o meu pai ainda tava razoavelmente bem. Minha mãe e eu fazendo o McCaffrey, Os Dez Mandamentos, que eu raspei a cabeça. Bonitinho, teu pai. Saudades. Pra ficar bonito sem cabelo nenhum, tem que ser bonito mesmo, hein? Saudades, papo. Te amo. É o seguinte. Você aí da sua casa, você gosta de sertanejo, né? Então, você precisa conhecer o canal Topzera. Ele faz parte da Peanuts, que é o braço digital da RedeTV. No canal Topzera, você assiste clipes dos maiores artistas sertanejos da atualidade. Lá, você também encontra playlists exclusivas, além de conteúdos inéditos, toda semana. Curtiu, né? Então, acesse youtube.com.br topzera sertanejo. Agora eu tenho mais duas e são as duas incríveis. Ai, meu Deus. Mas essas aqui eu vou aguardar. Só pra depois comerciais. Rapidinho, eu vou e volto. Estou aqui com o Luciano Zafirme, o Charal Luciano. Lu, a gente quando... Antes de irmos para os comerciais, eu ainda tinha duas fotos maravilhosas pra você colocar aqui a sua legenda, tá? Então, agora vai. Já que ele já chorou em todas, quase. Lá vai, ó. Olha só. Que dia foi esse? Chorando de novo, gente. Homem só chora. Que bonitinho. Cara, a Luhana foi uma grata surpresa na minha vida. Eu tinha 41 pra 42 anos. Boate. Eu já tinha plantado uma árvore, escrito um livro e tido uma filha. Tudo que homem tem que fazer é o que eles dizem, né? Jamais me... Jamais esperava, me apaixonavelmente constituir uma outra família com essa mulher maravilhosa que me fez ser um homem e me faz querer cada dia ser um homem melhor. Onde você a encontrou? Hã? Na casa de uma amiga, através de amigos em comum. Tipo blind date? Não chegou a ser um blind date, não. Ela tava lá. Eu já tinha ouvido falar dela, claro. Mas eu não a conheci. Nem imaginei que eu fosse me... Eu não tava de quatro. Eu não fiquei de quatro. Eu fiquei de oito. Eu fiquei em desespero na segunda semana. Falei, gente, tô... É mesmo? Como foi, conta? Foi. Você tava lá? Calma. Depois do quarto mês, eu falei, quer saber? Chega. Traz tudo pra casa. Pera. Pera. Como assim? Calma. Olha só. Atende a mãe. Pera aí. Atende a mãe. Mãe, você está ao vivo. Tá no Viva Voz. Não fale bobagem. A mãe está ao vivo. Você errou toda... Minha opinião é boneca, mãe. Hã? Você falou pra Luciana Gimenez... Que boneca? Era pimp, mãe. Boneca... Olha aqui. Você acabou comigo na plateia, mãe. Desculpa, Lu. A gente vai brigar muito nesse reality show. Vou te deixar claro, tá? Hã? A gente vai brigar muito no reality show. Vou te deixar claro. Você não acertou uma. Você não deu uma dentro aqui, mãe. Por que que era boneca? Não. Agora explica por que que era boneca, que eu não sei. Fala com a Gimenez, que eu não quero... Peraí. Peraí. Oi, querida. Tudo bem? Que Luhana, mãe. É a Gimenez. É a Gimenez. Ela tá na festa, gente. É a Gimenez. Mãe, você tá sendo gravada no programa. Ó, tá ao vivo aqui. Não pode falar nada de besteira, não. Eu quero saber por que que o apelido dele era boneca. Foda. Quem falou? Você. Ih! Ai, menina. Eu tô ok com o estilo, eu acho. Era pim... Como é que era? Pimp. Era pimpe, não era boneca. É verdade. É verdade. Esqueceu. Tá bom. Estamos com saudades de você, viu? Apareça por aqui. Eu também, linda. Que fofa. Tá bom, Beth. Um beijão, viu, querida? Minha mãe me liga dez vezes por dia, gente. Que fofa. Pare de reclamar. Que fofa. Muito fofa. Cadê a legenda? Tá aqui. Vamos ler essa legenda aqui, que é... Lê aqui pra mim, por favor. Close nela que ela vai chorar agora. Vai. Lurra. Minha menina. Mãe, você tá fora. Chega. Eu tô no programa. Tchau. Desliguei na cara da minha mãe. Bom isso, né? Daqui a pouco ela liga. Lurra. Minha menina, te amo para sempre. Teu Lu. Ó. Eu também sou sua. Presta aí. Você sabe disso. Quando voltar, mais Luciano Zafir. É isso aí. Estamos de volta com o Luciano Zafir. E olha, a última foto... Agora vai, hein? Eu tô até com medo, gente. Agora vai. O homem já chorou. Agora então... Ai, ai, ai. Não vai botar trilha sonora do Titanic, não, né? Gente, meu filho pequeno que fala... Mãe, essa trilha sonora tá fazendo a gente chorar. Ó. Viu? Os pequenininhos. Da Vinica, gente. A coisa... Ó, esses meninos aqui, cara, são um presente de Deus, assim. Todos são. A Sasha, ela sabe o quanto eu amo. Agora é outra geração, então a gente vê filhos de uma outra maneira. Verdade. E agora com 50 eu penso, já tô no segundo tempo. Então eu tenho que aproveitar cada segundo com eles. Com a Sasha eu tinha 28, 29. Eu sabia que eu tinha uma vida inteira. A minha cabeça mudou bastante. Até em relação a Sasha, meu amor, se eu achava que era impossível crescer, cresceu mais ainda. Mas a gente gosta deles, né? A vinda deles. E... E... E é isso. Eu tô parado assim na cama, vêm os dois pulando em cima de mim, que a Luhana fica morrendo de medo, porque não é que eles fazem assim. Eles fazem assim, ó. Pau, pau. Entendeu? Até caiu. Aproveita agora, porque daqui a pouco vai ter um metro e dois metros e dez. Sim, sim, sim. Né? E eles são meus... Nossa. E a Sasha? Se dá bem com eles? Muito. Tem vários vídeos dela agarrando ele. Os dois pulando em cima dela. Pai, como é que você gosta? Eu falei, tá vendo? É, voltarei em todo dia. Eu amo. Antes de fumar todo dia, eles pulam em cima de mim. E... E dói, mas eu amo. Eu amo. Que delícia. Não consigo imaginar sem. E eles são carinhosos. Eles estão indo pra escola. Aí eles vão tá correndo. Papai, eu não te dei beijo. Me dá um beijo na boca. Ah, pai. Papai, eu falo, filho, te amo. Ah... Acaba, acaba. Eu também fico... Ah, eu adoro também. O que que a gente pode fazer, né? Eu vi... Eu não entendo esses pais que não curtem tantos os filhos. Aliás, eu me entendo. Curtam bastante seus filhos, porque... Nossa, são umas delícias, né? Davi e Mika, razão do meu viver. Aí eu botei no cantinho aqui, junto com o Sai e Lurra, né? Pra não ter... Ah, muito bem. Prazer. Olha, Luciano, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pela sua família, pelo seu restaurante. Você se tornou um grande homem. Ó... Tá me devendo a visita lá no Texas, em Brasil. Lá, a próxima vez eu vou... Vou lá comer. Não, vou trazer pronto pra você aqui, pra você comer no teu camarim. Tá, tudo certo. Vou fazer em casa pra você. Eu trago o Lucas, que aí é bom que você já vai gastar bastante. Você vai amar cortar com a colher a carne. Todos os convidados do Texas, em Brasil. Ó, vou levar meu filho lá pra comer. Gosto de uma carninha. Hum... Por favor. Mandando bem. Lu, muito obrigada. Beijo. Um beijo pra todos vocês. Obrigado, boa noite. Obrigado, Lu. Obrigada. Boa noite. Parabéns. Boa noite. Obrigado, você. Obrigada.